E aí galera, eu tô começando mais um vídeo no meu canal Quer dizer, o primeiro vídeo no canal E hoje eu tô jogando Free Fire Um jogo muito famoso, um jogo muito legal Que todo mundo joga, né? E hoje eu vou jogar Free Fire Eu vou fazer um canal só de Free Fire E vamos lá, né? Se inscrevam no canal, né? Dê o seu like Se vocês não quiserem se inscrever, eu amo dar o like Isso daqui eu sou um canal, né? Pra jogar, sabe? Se inscreva no canal Meio Deus Achei uma boa Vou pegar o Magic Kit ali Mascar o Magic Kit Vamos fazer... O Magic Kit é a melhor coisa O Magic Kit é a melhor coisa Vamos lá no... Mano, tô começando a fazer esses vídeos agora É... Olha lá, ó Já tô escutando, gente Vai levar o capo, vai levar o capo, vai levar o capo O que é 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 precisamos encontrar granada de gelo precisamos encontrar uma mira uma mira maior do que essa né porque essa daqui é muito ruim eu não guardo essas miras só isso Não, não quero o bastão. Não, não quero o bastão. Não, não quero a minha pistola. Não quero. Eita. Gente, é melhor ficar aqui em cima. Ou de cima, né? Tem, 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 tem. Não, não quero ir. e não é deixa eu ver como é que é a mira é a família que eu gosto deixa eu ver onde que eu tô vou pra lá minha irmã preferida que eu não falei a fama eu sei usar ela muito bem eu gosto muito dela a mira dela também é boa rapaziada se inscreva no canal tô falando de novo mas se inscreva no canal gente meu deus 5 abates só só 5 vou pra aqui 6 abates mano o cara tinha uma gente daqui a pouco eu vou jogar squash se vocês quiserem mais tarde ó ó cadê 2 no mesmo lado gente vai levar seu anta toma seu anta seu mula toma esse capa moço tem que tomar cuidado pra não eu vou levar o capa vamos para lá vamos para lá agora vou ficar aqui bem tranquilo ficar agachadinho olha nossa tem que procurar alguém alô não tem nenhum jose aqui não não jose é o bilhão não agora se vê no meio do vídeo alguém liga falando que você tem jose é o bilhão aqui com beleza vai levar o capa, vai levar o capa, vai levar o capa, vai levar o capa, eu disse, vai levar o capa, eu disse, e a zona tá fechando, eu tenho que correr muito rápido, senão, não, eu não quero, eita, eita, eu vou pegar aquele carro bonitinho, eita, cadê, cadê a mula, cadê a mula, mula, caraca, ah, tá, é uma mula, você vai levar esse capa, mula, olha, eu falei que você vai levar o capa, eu disse, eu disse, eu vou pegar esse carrinho pequenininho, né, eu disse, que eles vão levar o capa, eles vão levar o capa bonito, 10 abates só hoje, eu ando com esse carro, depois eu vou pegar uma nave aqui, uma nave, essa mula vai morrer atropelado, sai daí, vai morrer atropelado, cadê, 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 toma o capa, 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 toma o capa Eu vou jogar essa munição fora Vou jogar essa munição fora e vou pegar o medkit Não dá mais Meu Deus, tá bom, eu tenho muito mais Cadê? 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 Cadê a mula? Cadê a mula? Cadê a mula? Mula Cadê você, molinha? Cadê você? Eu vou usar o medkit Não precisa Eu vou me preocupar com a mula Cadê a mula? Ah, encontrei, vai levar um capa? Não Ele vai levar um capa, eu tô falando Ele vai levar um capa, eu tô falando Vamos sair daqui É uma mula aqui, uma mula aqui Cadê a esperta? Cadê a esperta? Nossa, um cara de moto Cadê o esperto? Não, mentira Nossa Gente, nós jogamos bem hoje, hein? Gente, jogamos muito bem hoje Jogamos muito bem Gostei Gostei hoje do jogo Eu vou começar a fazer mais vídeos de Free Fire Se vocês quiserem, vocês podem comentar Faz, faz, faz Se vocês não quiserem, eu não faço Gente Essa foi maneira Oito capas Oito abates Esse jogo foi demais Foi, foi demais Não, não quero Não quero, não quero Tá, obrigado Muito obrigado Vamos ver o que eu tenho aqui Vou trocar pra quê? Pra quê? Meu Deus Não vai, não vai Cadê, cadê? Troca por quê, gente? Olha, eu quero essa Eu tenho uma dessa Na minha outra conta Mas eu Não é, perdi Vai dar mais Tá bonitona, ó Uma dessa Uma dessa Aqui também Fica bonitona, hein? Gente, eu vou querer isso Com certeza Deixa eu ver Que mais que dá Ih, começou a mensagem Ah, meu Deus Ah, meu Deus Daqui a pouco eu ligo Daqui a pouco eu falo com vocês Valeu, galera Se inscreva no canal